Oi gente eu tô aqui no atacadão começando mais um vídeo aqui do canal e hoje é compras de mês a primeira compra do mês do ano de 2020 hoje é 3 de Janeiro gente a gente vai fazer compras de mercado eu quero vocês aqui comigo me acompanha aí nesse vídeo me acompanha nesse blog eu já tô aqui escolhendo papel toalha e eu vou tá mostrando tudo a vocês aproveita a gente já deixa aí o seu joinha vocês que gostam desse tipo de vídeo se inscreve aqui embaixo no canal me segue também lá no Instagram lá e arroba minha casa no xodom vem fazer parte dessa família aqui comigo e é isso é isso gente não deixe de se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu ainda tô aqui no mercado, tá muito cheio e tá difícil de eu filmar. Fico com um pouquinho de vergonha, gente. E agora eu tô aqui olhando aqui a parte das manteigas, né? Que eu quero trocar a minha margarina por manteiga. Eu vou estar olhando ali o quanto tá a manteiga pra ver se eu levo uma pra cá. Oi, gente. Já chegamos em casa, já jantamos, já arrumei a cozinha, já coloquei as compras de mesa aqui em cima da mesa e aqui no balcão. E eu vou estar mostrando a vocês. E dessa vez eu vou aproveitar pra mostrar a parte, as coisas que eu conto relacionadas ao controle da minha diabetes. Como vocês sabem, eu tô fazendo um cuidado, né? Agora com os meus cuidados com a diabetes, eu tô tentando mudar algumas alimentações, alguma forma de me alimentar. Tá sendo um pouquinho difícil, gente. Ainda tenho uma resistência a algumas coisas como a manteigral, o bolache, eu ainda compro algumas. Mas, na verdade, no futuro eu quero estar tirando tudo isso também. Mas, no momento, eu ainda comprei. E aí eu vou estar mostrando a vocês aqui as compras do mês da gente e quanto custou. Os meninos estão de férias, estão lá na casa da mãe, mas hoje eles foram pro mercado com a gente, compraram algumas coisas, né? Alguns zips e levaram pra lá, porque estão de férias, né? Aí já levaram lá, já deixou eles na casa da mãe. E com isso a gente já deixou também alguns zips lá com eles. Então, vai ter algumas coisas aqui que vai estar na nota, mas não vai estar aqui em casa com a gente, porque eles já levaram. Só que eu não vou mostrar, ele tem por item da nota, tá, gente? Eu vou mostrar o que eu tenho aqui em casa e vou mostrar o quanto custou no total da nota pra vocês. Então, vem comigo aí pra esse vlog, né? De rotina, de compras de e-mail. É a primeira compra do mês, do ano agora, de 2020, agora em janeiro. E eu quero muito que vocês acompanhem aí a gente. Me segue também lá no Instagram, lá é arroba minha casa, meu chorão. E é isso, gente. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu gostei, se inscreve aqui embaixo no canal e vem fazer parte dessa família aqui com a gente. Então, vamos lá, vou estar mostrando as comprinhas a vocês. Eu vou começar aqui pelos itens gelados, né? Porque precisa ir pro refrigerador. E nos itens gelados já tem também algumas coisinhas, né? Que são os meus cuidados pra diabetes aí. Indo pra eles, seguindo, eu já vou pros produtos que são os meus cuidados pra diabetes. E depois, eu vou mostrando o restante das compras a vocês. Compramos esse queijo aqui, ó, da Piracan Juba. Teve um outro pacote desse que Bia levou. E compramos também esse apresentado. Aqui da Seara. E teve outro desse também que a Bia levou. Lembrando que os meus cuidados pra diabetes eu posso consumir queijo, né? De preferência os amarelos e os não processados. Então, aqui faz parte. É, compramos também esses langues, né? Os empanados da sadia. Esse requeijão cremoso, daí também. E com os meus cuidados da diabetes eu comprei esse creme de ricota da Ipanema. Essa manteiga aqui, ó, de primeira qualidade com sal. Porque diz que, segundo o Dr. Rocha, é pra gente da preferência, né? Não comer a margarina e sim comer a manteiga. Porque a manteiga faz bem, né? E ajuda a baixar, né? Os níveis de glicemia. Peguei também esse iogurte natural. Que é só com dois ingredientes, né? Que é leite e... Ele fala que é leite... Leite e fermento, né? Então, ele é fermentado e é desnatado. Diz que também faz bem. E comprei essa ricota aqui, tá? Gente, ricota fresca. Da Ipanema também. Eu vou estar colocando eles no congelador e vou estar mostrando os outros cuidados meus pro diabetes pra vocês. O bom é que pessoas também, né? Que necessitam desses cuidados. Vai vendo aqui algumas coisas. Vai se inspirando, né? E vai também mudando a forma da alimentação. Pode ser que seja que nem eu, né? Que vá mudando aos pouquinhos, né? Porque é muito difícil no começo. Mas a gente tem que ter muita força de vontade que a gente consegue. E vindo por aqui, gente. Eu peguei esses suquinhos aqui, ó. Ele fala que ele é zero açúcar, né? O celite. E aí eu peguei de abacaxi. Peguei de maracujá. E peguei esse aqui de limonada que é muito gostoso. Peguei também meu adoçante. Peguei dois, gente. Desse aqui. Lá hoje eu só achei essa marca, Maratá. E aí eu peguei esse mesmo. Peguei dois. Peguei aqui também... Isso aqui que eu tô mostrando primeiro a vocês. É para os meus cuidados, tá? Meus cuidados com a diabetes, né? Meu controle de glicemia. Eu soube, né? Que pelo Dr. Rocha que o açafrão da perra cúrcuma é muito bom. Pra baixar os níveis, né? De glicemia. Então eu trouxe o açafrão. Eu já consumo aqui em casa. Mas agora, né? Vou tentar consumir mais. A canela também em pó. Que diz que é muito boa. Aí peguei aqui uns docinhos pra gente comer, né? Peguei esse pudim aqui diet de coco. Essa gelatina diet de abacaxi. Peguei esse pacotinho aqui de chá de morango. Ele fala que é chá misto, né? Aromas de frutas morangos silvestres, né? Diz que é muito bom morango. Peguei o meu açúcar, né? O açúcar diet, ó. O tal e qual. Peguei esse coco ralado aqui, gente. Mas ele não tem açúcar, tá? Ele é só o coco mesmo. Tudo desatado. Peguei dois pacotes dessa torrada integral. Segundo o médico, né? Ele fala que nada de integral ou natural. Nem pão, nem bolacha, nem nada. Porque não adianta. É só enganação, né? Que a glicose sobe do mesmo jeito. Mas eu ainda tô na fase de adaptação. Ainda não tô conseguindo me deixar. Deixar ela, né? De lado. Mas eu tô diminuindo o consumo. Vou tentar diminuir. Peguei aqui o azeite extra virgem. Que diz que é muito bom. É indicado também o óleo de coco. Mas eu já tinha em casa. Eu tenho ali em casa. Abriu o pote hoje. Então eu não precisei pegar. Peguei esse achacolatado também da linha, né? E ele é zero. Ele também é diet, ó. Ele é zero. Esse foca. Isso. Zero açúcar. E ele também tem um selinho aqui de controle, ó. Dos diabetes. Esse tem um selinho. O açúcar tá igual também. Tem um selinho. Tá vendo, gente? Já a gelatina, o pudim não. Mas... Mas... Ele fala que é diet, né? Peguei também um pacote de biscoito da Marilã integral. Leite em pão integral. Uns falam que pode consumir. Outros falam que não. Ervilha. Um pacote desse flocão aqui, ó. De milho. Uns falam também que não pode. Mas outros falam que pode. Que isso aí não tem glúten. E esse aqui informa, né? Que não contém glúten, ó. Não contém glúten. Então, eu peguei. E aí, eu vou ficar medindo, né? Glicose também. Peguei um pacote de novo de bisnaguinhas integrais. Ô, meu Deus. Eu tenho que me libertar dessas coisas de massa, né? Que é pão, bolacha, torrada. Eu tenho que me libertar disso, gente. Mas é muito difícil. Eu gosto muito de pão, bolacha. Então, é a parte, assim, que me pega. Sabe? Que me deixa ainda... Como se fala? Com vontade de deixar, mas... Acabo caindo nessa falta. Peguei aqui esse coco também. Que diz que o coco baixa bastante, né? A glicemia, ele ajuda. Então, eu peguei um coco seco. E agora, eu vou estar mostrando as outras coisas pra vocês. Essas daqui são as coisas que eu comprei, né? Relacionada a... Pra me usar, né? Que é pra minha dieta, né? Então, a gente costuma comprar umas coisinhas assim. E esses são pra minha dieta aqui. Que é contra, né? A glicemia, contra diabetes, né? A gente sabe que, realmente, o pão integral, a bolacha, eles... É o nível, né? De açúcar deles, né? De carboidrato. É menor que o pão e a bolacha normal. Mas é menor só 5%. Então, acaba virando açúcar no seu corpo do mesmo jeito. Então, eu preciso, né? Ter mais resistência pra não estar usando. Mas eu já tô diminuindo. Antigamente, eu comia, gente, 4 fatias, né? De pão de forma, de manhã. Eu já não tô mais comendo assim. Hoje, eu comi uma fatia só com ovo. Então, eu vou tentar diminuir aos pouquinhos. Até eu parar de consumir eles, né? Só tá. Eu consegui. Mas eu vou conseguir, gente. Vai ser uma meta, né? Eu vou tentar colocar isso como meta agora no ano de 2020. Pela minha saúde, né? Porque eu preciso. E vamos lá pras coisas que a gente comprou aqui. Comprei esse pacote aqui. De colorífico, né? Que é colorado, né? Na minha terra chama de corante. Esse pacote. Marca Chef. 300 gramas. Dois queijos parmesão ralado. Um da marca Teixeira. E um dessa marca aqui, Gran Romano. Pacotinhos de suco da Tang para os meninos. Fermento em pó. Dois vasinhos que a gente consumiu bastante aqui em casa. Palmito. Dessa marca. Cristalina. Dois pacotes, né? De papel toalha. E cada um vem com dois rolos dessa marca classe. Três pacotes de hoje, gente. Um dessa marca Nisse. E dois dessa marca aqui. E a mesma marca. Só que esse aqui com a turma da Mônica, ó. Com a turma da Mônica. Folha de louro que eu gosto. Deixa eu pegar uma tinta. Ovos. Uma bandeja de ovos. Um achocolatado. Vinagre de álcool. Um refrigerante Fanta. Dois sucos de caju concentrado. Deixa eu vir aqui, ó. Essa marca. Duas suquitas, gente. É, agora biscoitos. Quatro pacotinhos desse biscoito mousse. Dois de morango. Três de morango de chocolate. Essa bolacha aqui nesse fit. Essa aqui, ó. Cereale. Outra da mesma marca. Só que essa é com maçã, né. Esse biscoito recheado aqui da Triunfo. Chocolate. Uma tortuguita de morango. Três pacotes de biscoitos recheados. Dessa marca, de morango. Biscoito polvilho. Dois pacotes de creme crack. Um dessa marca da Bete. E a outra da Vitarela. Mais um pacotinho de pit stop. Três pacotes de feijão da Cicaldo. Um pacote de granulado, gente. Da marca Dory. Creme de leite. Duas caixinhas. Uma da CCGL e a outra da Italac. Leite de coco. Milho verde. Uma lata de milho verde. Uma lata de dueto, que é milho e ervilha. Uma caixinha de leite condensado. Um pacote, né, de plástico filme pro refratar a geladeira. Um rolinho de folha de alumínio. E um rolinho também de plástico filme. Deixa eu rodar aqui. Aí aqui compramos ketchup, molho da marca Pomorola, molho tradicional. Um pacote desse aqui de só fruta de ervilha. Um pacote desse, né, um sachê, sachê, sachê. De milho em conserva. Milho de pipoca, gente, da Campo Belo. É, também da Campo Belo, azeitona. Aí aqui agora é a feirinha de frutas e verduras. Compramos batata doce. Alho, gente. Gengibre. Também diz que é muito bom pra baixar a glicemia. Pepino. Vagem. Três mangas. Ó, dessa marca Palmer. Essa manga é muito gostosa. Uma berinjela. E dois lindos abacaxis. Passando pra cá. Tem os produtos de higiene pessoal. Que é quatro peço barba. Dois sabonetes para molho. Um da La Flore. Porque a gente tem bastante sabonete aqui em casa também. Então não tinha necessidade de produzir muito. É, um creme, né, pra pentear. Esse aqui é óleo de argã. Esse shampoo da Monange pro meu marido. Eu não comprei pra mim porque eu abri uma caixinha com shampoo e condicionador hoje, novinho. Então não precisava. Tem mais shampoo aí em casa. Esse aqui, cuidado íntimo. Nessa bonitinha íntima da Protex. Peguei pra mim. Um pacote de creme dental que vem com seis caixinhas de creme dental. E aqui tem três pacotes desses, gente. Deixa eu me afastar pra vocês verem. Três, tá vendo? Cada um com doze. Ó. Com doze. Na promoção de Pag 11 Rolos e Leve 12. Dessa marca fofinha de papão higiênico. E aqui vai começar agora os de limpeza. Esse aqui é o refil, né? Do sabonete líquido que eu uso no banheiro. Esse aqui, desinfetante, né? Que é da marca Casa KM, que eu gosto muito. E esse aqui, intizione, não sei, perfumação prolongada. 500ml, um cheirinho muito bom. Três esponjas, né? Essas daqui é da marca Extra Lux. Ela é nova, né? E ela não risca. Fala que é pra limpeza delicada. Os cristais de alumínio não risca. Eu gosto muito dela. Eu uso ela bastante aqui em casa. Um álcool, que é sempre bom ter em casa. E o meu tava bem pouquinho acabando. Esse produto aqui da Veja, ó. Ele tava com desconto. Tava entrar na promoção. E eu peguei. É um tira lima, um banheiro, dois em um. E ele é bom porque ele vem, né? Com essa partezinha aqui, né? Já montadinha. E aí, depois é só comprar o refil, né? Colocar aqui de qualquer outro produto. A gente pode colocar aqui dentro. E tá utilizando, né? Um pacote de esponja de aço da Açolum. Omo líquido, que eu gosto. Um detergente da Minoana de coco. Água sanitária, né? Cloro ativo dessa marca Thay. Outro detergente da marca Supreme. Suprema. Esse amaciante aqui, gente. Comprei pela primeira vez. Achei um cheirinho delicioso. Da Mastel. E esse aqui é um momento de carinho. É muito cheiroso esse. Eu amei. Comprei esse pinho bril, né? Que segundo o pessoal do Instagram e o pessoal também do YouTube fala, né? Que a gente colocando um pouco na máquina de lavar junto com as roupas, né? Além de deixar a roupa limpa, desinfetada, ainda dá um cheirinho. Então, eu comprei pra testar. Vou ver se é bom mesmo, né? Fazer isso. Eu nunca fiz, gente. Mas eu vou fazer. E três blocos sanitários, né? E vem um aparelhinho grato. Ah, gente. Eu esqueci de falar. Eu peguei também dois pacotes de sabão em pó. Peguei esse aqui da Tixia IP de 5kg. E peguei esse outro também da Tixia IP de 1,7kg pra complementar. Pra gente poder passar o mês todo. Então, eu peguei esse e mais aquele lá que eu lhe falei. Eu mostrei a vocês. Que é o refil, né? Do homo líquido, né? Pra gente poder passar o mês. Eu peguei também esse sabão em pó. E eu comprei aqui também pra terminar minha coleção aqui em casa, né? De garfos e facas da Tramontina. Marca Tramontina. Deixa eu ver aqui que fica melhor. Tramontina. Ele é de madeira. Eu já tenho as seis facas e agora vou completar os seis garfos. Acho ele lindo, principalmente pra quando fizer churrasco. E pro dia a dia, ele é muito bom o material dele. Eu gosto bastante. Eu tenho uma ali pro dia a dia que eu já uso. Mas esse daqui vai ficar guardado junto com os outros, tá? Quando tiver alguma coisa aqui em casa, churrasco, essas coisas, eu queria usar ele. Que eu acho ele bem bonito. Acho que combina bastante com esse cabo de madeira. Acho que tem tudo a ver. Eu comprei agora. E o ano passado a minha irmã ficou louca pela calatinha que eu tenho na cozinha. Que eu comprei com panetone. Esse ano eu usei pra decorar a cozinha. E ela queria um. Eu falei, ai, agora só o ano que vem. Quando tiver e entra na promoção, eu pego pra você. E aí hoje lá na tacadão, eu tinha dela, né? Já tava na promoção, só que tava de dezesseis e pouco. E aí eu peguei. Olha ela aqui, gente. Que fofura. Olha. Deixa eu pegar assim pra vocês verem melhor. Olha que fofa. Vem com um desenho do Papai Noel. Tá vendo? E dentro vem um panetone. Com a mesma alcinha dourada, igual a minha. Só que o desenho, né? É diferente. Tinha ela nesse tom verde com o Papai Noel assim. Tinha no tom azul com o Papai Noel. Mas era outro estilo. Era o Papai Noel carregando uma árvore. É. Uma árvore de Natal. Mas eu gostei mais desse. E as outras latinhas também estavam meio machucadas. De azul. Então eu preferi essa aqui. E eu gostei muito dessa aqui com verde. Espero que ela goste. Comprei pra ela, né? Como eu tô indo pra Bahia em minhas férias. Eu vou aproveitar e levar pra ela. E assim, eu olhei a validade, gente. Quer dizer, só lá vem com panetone dentro. E a validade, ó. É da Santa Edirige. Panetone Premium, né? Com frutas, ó. Mas a validade, gente. Eu olhei lá. E que maravilha. Deixa eu virar aqui pra vocês. E aí eu já virei a lata, ó. A validade tá aqui, gente. Deixa eu ver se foca. Ó, tá vendo? Vai vencer ainda dia 22 de junho de 2020. Então vai dar tempo eu ir, voltar pra eles comerem. Então quando eu for vai dar tempo suficiente pra eles comerem ainda sem estar vencido. E o vencimento ainda vai tá bem longe, né? Porque é breve eu vou tá indo. Então não vai ter medo aqui de vencer. Eles vão consumir bem antes da data de vencimento. E aqui eu comprei, né? Espero que ela goste, ó. Muito bonita. Eu mesmo gostei dela. Achei lindinha. Ela vai... Como ela tá arrumando pra casar. Ela vai consumir, né? Agora o panetone mais o noivo e o pessoal de casa. E ela vai guardar a latinha, né? Pra quando ela já estiver casada, na casa dela. Ela usar, né? Como porta panetone ou porta biscoitos, né? Nos próximos natais. Assim como eu faço. Espero que ela goste. E a nossa compra esse mês, gente, deu, ó. Um total de 585 reais e 35 centavos. Lembrando que muitos dos itens não estão aqui, né? Os meninos levaram com eles pra casa da mãe que estão lá de férias. E me contem aí abaixo, né? Nos comentários, se na cidade de vocês também, assim, mais ou menos, né? O valor total da nota. Porque como eu não mostrei os valores dos itens, né? Mas estão aqui, ó. Então, me contem aí abaixo, se a feira de mês de vocês também é mais ou menos esse valor. Equivalente esse valor. Se é pra mais, se é pra menos, se é igual. Que eu vou gostar muito de saber e de interagir com vocês. Bem, gente. Essas foram nossas compras agora. Do mês de janeiro, né? De 2020. Começando aqui o ano, né? É nossa primeira compra desse ano novo agora, que se inicia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei, o joinha do incentivo. Vai estar me ajudando muito aqui na divulgação do meu canal. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E vem fazer parte dessa família aqui com a gente. Me segue também lá no Instagram. Lá é arroba minha casa, meu xodou. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, né? Se na cidade de vocês é parecido assim também o valor tatuado da compra. Se é pra mais, pra menos. Eu vou gostar muito de saber e de estar interagindo com vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um feliz 2020 mais uma vez. E essa foi a nossa primeira compra de mês desse ano. Muitos virão em nome de Jesus, abençoada por ele, pra encher o nosso celeiro. Porque através do Senhor que nos dá essa graça, essa bênção aqui de encher o nosso celeiro e nossa casa e não deixar faltar nada. E que esse ano seja assim. Não falte nada nem na minha casa e nem na sua casa. Que o Senhor venha abençoar a gente grandemente durante todo o ano. Não só na alimentação, mas em todas as outras coisas. Realizando os nossos sonhos, os nossos planos e projetos. Porque nós dependemos dele, né? A gente coloca ele à frente e depois as coisas começam a fluir, a dar certo. É assim que eu creio. Eu coloco a fé primeiro e o resto das coisas vem. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha do incentivo. Se inscreve no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Que Deus abençoe cada um de nós.